Comigo tem que entender Por nada eu apareço na balada Eu amo a caixada E tomo a saque de nada Por nada eu apareço na balada Por nada eu apareço na balada E tomo a caixada E tomo a saque de nada Feliz é o problema Que eu tenho que te falar Feliz é o problema Que eu tenho que te falar Eu não quero me curar Eu não quero Só de morrer No lado eu apareço na balada Por nada eu apareço na balada É porque eu amo a caixada E tomo a saque de nada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a caixada E tomo a saque de nada Dá um bracinho, você olha Meu dedo na pratinha Meu tom É desse jeito Vem Pra namorar comigo Pra namorar comigo Eu tenho que entender Que eu sou sua nova Pra namorar comigo Eu tenho que entender Que eu sou sua nova Pra namorar comigo Eu tenho que entender Só de morrer Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu tô pra machuada Eu tô pra saque de nada Eu tenho que ser o problema Eu tenho que te falar Eu tenho que ser o problema Eu tenho que te falar Eu não quero me curar Eu não quero Eu não quero